Olá, e sejam muito bem-vindos em Ideias do It Yourself. Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer esse coração de crochê, e eu uso pra decoração. Bom, eu já mostrei em outro vídeo como fazer um coraçãozinho menor que esse, mas, nesse vídeo eu vou mostrar como eu faço esse coração, que tem duas linhas. Eu uso os pontos ponto alto, meio ponto alto e ponto alto duplo, então, eu uso eles, eu vou intercalar esses pontos, mas, sem problema, eu vou mostrar pra vocês como funciona. É um trabalho relativamente rápido e fácil, você só precisa um pouco de coordenação e prática, mas é bem rapidinho. É legal, então, que pra esse vídeo você já tem um pouco de prática nos pontos que a gente vai trabalhar. Então, esse é mais ou menos o tamanho. Eu tenho uma fita aqui. Aqui. Então, são mais ou menos 4 centímetros nessa parte gordinha do coração. Vou trabalhar com uma agulha de 3 milímetros. E vou fazer o coraçãozinho de agora em lilás. Então, começo com o crochê circular. Faço meu primeiro ponto, meu ponto inicial. Vou subir com duas correntes. E fazer três pontos em ponto alto duplo. Então, duas voltas da minha agulha, assim. Passo pela minha linha. Dou mais uma laçada. Passo por duas linhas. Duas linhas. Isso. E duas linhas. Um pouquinho maior, então, que um ponto alto. Então, vou fazer três. Então. Um, dois, três. Sempre passando por duas linhas. Vou fazer três pontos desse ponto alto duplo. Passo por duas linhas. Duas linhas. Duas linhas novamente. Sempre vou empurrando aqui. Então. Agora, eu vou fazer quatro pontos em ponto alto. Então. Um. Dois. Três. E quatro. Aqui, então, você já pode ver o que é metade de um coração. Essa parte mais gordinha. Então, agora, eu vou fazer mais um ponto, ponto alto duplo. Que vai ser a pontinha do coração. Então. Passo por duas linhas. Laçada, duas linhas. Laçada, duas linhas. Essa é a pontinha do coração. Então. Agora, eu volto fazendo o mesmo. Quatro pontos, ponto alto. Laçada, dois, três, e quatro. Vou dar uma fechadinha no meu coração aqui. E agora, mais três pontos em ponto alto duplo. Então. Laçada. Opa. Laçada. Passa por duas linhas. Laçada, duas linhas. Laçada, duas linhas. Meu primeiro. Então. Laçada, duas linhas. Opa. Laçada, duas linhas. Laçada, duas linhas. Laçada, duas linhas. Dois. E meu último ponto alto duplo. Dá uma fechadinha novamente. E agora, vou fazer mais duas correntinhas e um ponto baixíssimo aqui. E assim, eu tenho a primeira linha do meu coração pronta. E ela, você pode ver que ela fica assim. Uma puxadinha aqui, fechar bem o coração. E aqui está a minha primeira linha. Então, vamos pra segunda linha do meu coraçãozinho. Pego um pouco mais de linha. Vou continuar com a lilás, claro, mas você pode até trocar de cor. Então... Aqui no meio, então... Antes do meu primeiro ponto alto duplo, vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui. Um ponto baixíssimo. Então, assim. Ok? Aqui em cima, onde é o meu primeiro ponto alto duplo... Aqui. Vou fazer dois meio ponto alto. primeiro... segundo. No próximo ponto, eu vou fazer três meios ponto alto... Um, dois, três. Vai ficar um pouquinho cheio, mas no final vai ficar legal. Bom, no próximo ponto, vou fazer dois meio ponto alto. Então, vamos lá. Primeiro. Ops. Primeiro. Segundo. Então, nos próximos três pontos, vou fazer só um meio ponto. É, meio ponto alto, desculpa. Um. Dois. Três pontos. Então, no próximo ponto, vou fazer dois meio ponto alto. Dois. Dois. E mais um meio ponto alto. E essa vai ser a nossa pontinha. E agora, eu vou voltar fazendo o mesmo. Ok? O próximo vai ter dois pontos, meio ponto alto. Assim. Dois. Os próximos três terão cada um, um meio ponto alto. Um. Um. Dois. 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 pontos, meio ponto alto. Um. Dois. Três. E o próximo, mais dois. Dois meio ponto alto. Pronto. Aqui, então, onde eu fiz o meu ponto baixíssimo do outro lado, vou fazer, vou finalizar também com ponto baixíssimo. Então, passo por aqui, dou uma laçada e faço meu último ponto, que é um ponto baixíssimo. Então, aqui meu coraçãozinho está pronto. Na cor lilás, tenho aqui o meu rosinha e, comparando, dou uma arrumadinha. Claro, esse aqui eu fiz um pouquinho mais apertado do que o outro, mas esse é o trabalho. Tem um bom tamanho pra fazer chaveiro. Você também pode usar em outras aplicações, em outros trabalhos. Então, vamos finalizar. Vou cortar aqui. E passar a agulha por trás e arrematar essa linha que ficou aqui. E é isso. Nosso coração está prontinho. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo e que aproveitei a ideia. É muito bom ter vocês aqui em Ideias Do It Yourself. Se vocês quiserem assistir outros vídeos, inscreva-se no meu canal. E assim, receba informações quando vierem vídeos novos. Também visite minha página no link da mensagem abaixo. Obrigada e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!